Cara, que dia lindo! Ei, desnecessário, não tá mesmo um lindo dia? Essa caixa de chocolates é caríssima! É o bombom mais gostoso do mundo! Eu queria muito um, mas se eu pedir, sei bem o que pode acontecer. Quê? Hã? Pra mim? Cobra! Ai, que vontade! Não vai ter jeito, acho que vou pedir um bombonzinho e ver no que dá. Quê? Hã? Hã? Ah, eu... Olha aqui, desnecessário. Você sabe muito bem que eu tô sem dinheiro e não posso comprar essa caixa de bombons caros. Se você quiser me dar um, eu ficarei muito feliz, mas se não, não precisa ficar aí me fazendo passar vontade. Pega! É bom! Obrigado. Nossa, eu nem acredito! Hã? Banana! Hã? Tudo bem, pelo menos você me deu uma coisa, né? Banana de dinamite! Hã? O quê? Ele é desnecessário! Ei! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau